Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo um pouquinho diferente do que vem aqui no canal. Hoje eu vou fugir um pouquinho dos livros de colorir e vou compartilhar com vocês o meu planner 2021. Ele vem nessa caixinha super fofa, mega personalizada e eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu comprei lá na Dona Douty, o Instagram delas é Dona Douty, eu vou deixar aqui para quem tiver interesse. Eu fiquei apaixonada com o trabalho delas e eu super indico. Então ele vem nessa caixinha super fofa, vem com o nosso nome escrito aqui e ela é de papelão. Essa caixinha ela vem muito bem embalada, protegida e quando a gente tira a embalagem externa fica com essa coisinha fofa aqui. Aí aqui dentro está recheado. Ele vem todo envolvido em plástico bolha. Vem com esse cartãozinho aqui muito fofo, né, da empresa, vem com o recadinho. Vem também uma etiquetinha com o nome, eu já tirei, mas vem uma etiquetinha com o nome plastificada, bem legal. Esse aqui era um combo que tem lá no site delas, tinha, né, não sei se ainda tem, que é o planner. E aqui vem um caderninho, e aqui vem um caderninho com alguns adesivos. Essa aqui é a linha que tem parceria com a Sublinhando, que é um canal que eu sigo, eu gosto muito. E esse caderno aqui é muito fofo, foi a Pathy que desenhou. É um caderninho A5 comum, né, folhas pautadas, com uma capa bem bonitinha. E aí vem esse adesivo aqui junto com o caderno. E o planner vem dentro dessa, desse saquinho, né, que é super resistente. Vem com essa frase aqui, dias incríveis começam aqui, dona Douty. E aqui vem o planner e umas fofuricezinhas que a gente ama, né. Vem aquela reguinha que é marca página também. Veio um bloco de notas muito fofinho. E essas cartelas de adesivo aqui. Essa aqui é uma cartela de gatinho, em várias posições, muito fofinho. Eu tenho gatinho e amo, né. Então, amei essa cartelinha. E tem mais essas duas aqui, que é de coisas aleatórias pra gente usar no dia a dia. E vem essas três cartelas com as datas, porque esse planner é não datado. Então, a gente tem que colar as datas, os meses. Então, vem tudo aqui. Vem três cartelas pra você usar à vontade. E esse aqui é o meu planner. Eu escolhi essa capa aqui, que eu achei muito linda. E a reguinha marca página vem combinando com a capa. Eu apaixonei com esse planner. Esse é o My Life Planner. Ele é o mais completo. E eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que vem dentro. Aqui vem um recadinho das meninas. Falando um pouquinho da empresa. E aqui vem aquela parte pra você colocar as informações iniciais, né. Seu nome, aniversário. Você pode colocar uma foto pequena aqui. E várias coisas. Best Friend, filmes e séries perfeitos. Livros que amo. Então, tem várias coisas pra você anotar. E fora que é uma página muito fofinha, né. Aqui vem algumas dicas de como usar o planner e tal. Vem o calendário 2021-2022. E aqui começa. Tem uma visão de um planejamento anual. Só com os meses, né. Aqui vem meus planos para este ano. O objetivo que você tem. O prazo, o progresso. Pra você ir anotando. Aqui atrás tem um quadro de rotinas. Hábitos, rotinas, essas coisas. E aqui vem a parte dos meses. Ele vem com umas divisórias. Cada uma mais linda que a outra. Vou mostrar aqui pra vocês. Muito fofo. Tem várias capas lá no site delas. Essa foi a que eu escolhi. Mas tem cada uma mais linda que a outra. E essas são as divisórias. Todas são diferentes. Elas são resistentes. Muito lindas, né. Aí, vamos lá. Começou o mês. Aqui atrás da divisória tem um lugar pra você colocar os melhores momentos do mês. Então, você pode fazer uma colagem, colar fotos. Aí, ou só escrever mesmo. Aí, fica o seu critério. Aqui vem pra você colocar o mês. Você pode começar em janeiro. Mas você pode começar no meio do ano também. Então, ou você pode escrever. Ou pode colar essas etiquetinhas aqui do mês. Que vem na cartela de adesivos. Vem várias. Então, dá pra você colar aqui. Dá pra colar aqui na divisória. E ainda sobra. Então, a gente pode ficar bem à vontade. Aí, aqui vem o seu mês, né. Os objetivos do mês. Aí, você pode colocar a música. Ou a playlist que você ouviu naquele mês. Livros. Os filmes e séries que assistiu. Tem uma to-do list aqui. Então, assim. Tem várias coisas. Depois, tem aquele quadro de hábitos. E vem aqui uma outra parte. Que você pode anotar várias coisas com relação à sua saúde. Ou você pode adaptar também. No caso aqui, eu acredito que eu vou adaptar com outras coisas. Que eu acho que sejam mais úteis pra mim. Mas, aqui você pode ficar à vontade. Tá vendo? Tem aqui o quadro de ciclo menstrual. Uma legenda. Aí, você pode anotar aqui. É TPM. Dor de cabeça. Essas coisas. Aí, vem aqui a parte de finanças. Então, ela é bem completinha. Você anota as entradas. As saídas. Cartão de crédito. Tem uma parte bem completa aqui. Você pode anotar as suas economias. Tem várias coisas aqui de investimento. E tem aqui um espaço pra listinha. Você pode fazer o meu wish list aqui. Depois, vem a visão mensal. Né? De todos os dias em duas páginas. Que a gente também pode escrever ou colar os números que vêm aqui na cartelinha. Aí, a gente cola ou escreve, né? Fica à vontade. Tem também aqueles carimbos de data que a gente pode colocar. E aqui, enfim, começa o planner semanal, né? A minha semana. Então, ele tem aqui os objetivos da semana. Aí, como ele é um planner não datado, você escolhe aqui qual mês que você começou, né? Pra você não ficar perdida. Tem um espaço pra colocar coisas importantes e a gratidão da semana. Esse planner, ele é horizontal. Lá tem uma outra opção que é vertical. E tem aqui pra você marcar se você bebeu água ou não. Essas coisas. A gente coloca aqui as datas, né? Que também vem na cartelinha. E o bom desse planner é que ele vem bem neutro. Então, a gente pode usar e abusar na decoração, né? A gente pode ficar bem à vontade, porque não vai ficar brigando com o que já vem no planner. A parte que é pra ser decorada, ela vem decorada bonitinha. E ele deixa a gente bem à vontade pra fazer a nossa decoração. E aí, no final do mês, vem aqui o resumo do mês. Então, pode fazer as tarefas que ficou pendente, o melhor momento do mês. Os objetivos alcançados e ainda tem um espaço pra anotação. E todos os meses são iguais, né? Aí, aqui no final, depois que chega lá no mês de dezembro. Vem aqui pra gente colocar os melhores momentos do ano. Aí, tem passeio, compra, a melhor série, a viagem perfeita, essas coisas. Aí, já vem tudo decoradinho, bonitinho, tá vendo? E aqui vem aquela roda da vida, que a gente pode ir completando. Aqui vem explicando certinho. E tem aqui no final, que eu achei super legal, um espaço pra suas viagens, tá vendo? Minhas viagens. Aí, você coloca o lugar, a data, tudo certinho. E tem aqui um espaço pra fazer a mala. Aquela listinha de fazer a mala. Então, você anota aqui tudo que você precisa levar e depois vai dando um check aqui. E vem espaço pra fazer outras listas. Você pode fazer a lista de compra, essas coisas. E aqui no final, vem algumas folhas quadriculadas, pra gente ficar bem à vontade pra usar. E, no final, vem esse envelopinho aqui. E aí, tá vendo? Com espaço pra você colocar, pode ser adesivo, alguma conta, alguma coisa importante. E é isso. Eu estou apaixonada. Não vejo a hora de começar a usar. Ele vem com esse elástico aqui, né? E o espiral dele é duplo. Muito fofinho, né? E aí, gostaram de conhecer o meu planner 2021? Deixa aqui nos comentários se vocês também usam planner. Se você usa, qual foi o que você escolheu pra este ano. E me conta o que acharam deste aqui, tá bom? Não esqueça de deixar um like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí